Olha aí, estamos aqui na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, na Trisidela, para mostrar aí que já está pronta aqui a faixa elevada que foi construída pela Secretaria de Infraestrutura por meio da Secretaria de Junto de Transporte. Aqui em frente a Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Olha só, hoje duas semanas, três semanas praticamente de trabalho. Olha só. 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 Obrigado.